Cruzamento, bala venenosa, pintão de zil, tapa! Gol do Fluminense do Piauí, Mário Cerro. Mário Cerro marca para o Flú, incomparável emoção. É o êxtase máximo do ser humano, bola para o fundo do gol, Mário Cerro. Que pintura, que coisa linda de meu Deus! Ele marca de voleio, mata no peito e um voleio bonito no fundo do gol. Está lá dentro, abre o placar, um para o time do Fluminense do Piauí. Zero para o Tibiro Santos de Gaí Fuad. E numa jogada de lateral, Alaco Cabol. A bola foi alçada para o meio da área do Santos, a casquinha para trás do Mazinho, que teve outra casquinha do Eduardo. Aí sim a bola foi parar no peito do centroavante. Mário Cerro, artilheiro do Brasil, ele domina, não deixa a bola cair. E vira um voleio espetacular no canto esquerdo do João Paulo, que não teve o que fazer. 1 a 0 Fluminense contra o Santos, 42 minutos de jogo, gol de número 15. Isso mesmo, 15 gols para ele em 11 partidas do ano. Mário Sérgio, o Super Mário, Renato Rainha. Para a aposta ganha, com cashback em todas as suas apostas. Cadastre-se agora e ganhe uma aposta grátis. Gol do Fluminense aí, hein Fred? O futebol de hoje, o futebol é muito igual. Não tem essa agora, a camisa joga, o time grande é favorito, não. Tem que observar, se o cara já é o artilheiro do país na temporada, não pode o Lucas Pires só fazer a sombra em cima do jogador. Ele dominou e girou, ele teve espaço para dominar e girar dentro da área. Ou seja, faltou um maior cuidado do Lucas Pires para marcar. E o Santos na defesa está muito mal. Mal posicionado, não consegue tirar a bola, tem dificuldade. O Fluminense vai ganhando espaço. O gol é muito mais merecido porque o Fluminense buscou o gol. O Santos parece sem vontade, desanimado em campo, enquanto o Fluminense está brigando pela bola. Corre, dá carrinho, vai brigando e o Santos está com essa dificuldade. Também está muito mal o time do Santos. Merece o Fluminense estar na frente para o resultado 1x0. O Fluminense é melhor que o Santos, o Santos está com muita dificuldade. Eu tiraria o Sandri, tiraria o Marcos Guilherme. Os jogadores estão muito mal na partida. Vamos lá, solta para o Goulart. O goleiro sai e fio, bateu! Gol! Do Santos! Goulart! 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 Para o time da Vila! Goulart! 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 Incomparável emoção! Empata o jogo para o Peixão! Goulart é artilheiro! É matador! Ele fuzila! Pum! Clá-clá! Pum, 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 pum! Clá-clá! Bola para o fundo do gol, está lá dentro! Goulart! Goulart! Goulart empata para o time do Santos! Está tudo igual no placar! Um para o time do Fluminense! Santos! O time dá esperança! Um para o time do Santos! Vinícius Batista! E o Goulart merecia esse gol desde os 10 minutos da segunda etapa, quando o Marcos Leonardo acabou atrapalhando o camisa número 10, que iguala agora ao jovem jogador da equipe do Santos como artilheiro do time na temporada. No melhor estilo, o Goulart domina com a perna direita, bate com muita categoria na perna canhota e vibra demais! Ele iria para o Fluminense do Rio de Janeiro! Ele decide contra o Fluminense do Piauí, empata o jogo! Um para a equipe do Fluminense, um para o Peixe, Renato Rainha! Pois é, Fred Júnior! Foi bem, hein, Vinícius Batista? Diga aí, Fred! É, o time do Santos foi na pressão, mas não foi algo coordenado, treinado. Foi jogar a bola no Goulart, o Goulart foi lá, falha da defesa do Fluminense do Piauí, deu espaço para ele. Jogador que tem qualidade, não está jogando o melhor futebol, mas é um jogador que tem a bola perto dele, sabe definir, não treme na frente do goleiro. E fez o gol, o Santos volta para o jogo, o empate para o Fluminense é ótimo em relação aos pênaltis, mas o Santos também pode tentar buscar, quem sabe, uma vitória que seria heróica com o jogador a menos. Vai para a bola, se prepara para a cobrança! Goulart, 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 Goulart vai para a bola, se prepara para a cobrança! Perna à direita, torcedor, atenção! Perna à direita, ele vai para a bola, atenção! Vamos juntos, torcedor! Vai para a bola! Goulart, 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 atenção! Mandou para o gol, bateu! Gol! Gol! Gol do Santos, Goulart, marca para o time da Vila Belmiro, o Santos sai na frente, Vini! Tem a teoria de que quem faz gol no jogo perde o pênalti, só que o Ricardo Goulart quebrou essa escrita, batendo muito bem, deslocando o goleiro Nicolas no canto esquerdo, a bola foi justamente no canto esquerdo, o goleiro do lado direito, o Santos na frente, Ricardo Goulart, ele é naturalizado chinês, mas o nome dele na China é Goulart! Ah, mentira! É verdade! Gal, espaço, late! Ah, mentira! É, G-A-O, espaço, late! Goulart! Nossa, que bonito, hein? Legal! Aqui é Goulart mesmo, né? É, e quem é que vai para a bola lá, hein? Quem será que vai para a bola? Meu Deus, hein? Vai para a bola, se prepara para a cobrança, a segunda cobrança, a segunda cobrança do tipo do Fluminense! É ele quem vem para a bola, torcedor, ele vai para a bola, é ele quem vem para a bola, atenção, me parece que é o Edu, hein? Ele vai para a bola, tomou distância, mandou, bateu, não acredito! Damadinho, que ousado! Edu para o time do Fluminense, ele só largou, o João Paulo pulou, ele pimba, ele só deu um tapinha, que frieza, garoto! Você é um Iceman, um Iceman! E aí, Fuladinho? Sangue frio, 41 anos de idade, 22 só no futebol, tá explicado, cavadinha, frieza total no meio do gol, João Paulo caiu na direita, decisão empatada, um a um! Vai para a bola, Zanocelo, vai para a bola, se prepara para a cobrança, meu Deus, Zanocelo, tá lá, torcedor do Santos preocupado, Zanocelo, dentro, ali do seu quadrado goleiro, ele bateu bem! E aí, gol do Santos, torcedor, gol do Santos, gol do Santos, dois para o time do Santos, um para o Fluminense, Vini! E o Nicolas tentou usar a mesma estratégia na cobrança do Ricardo Goulart, caindo para o lado direito, só que o Vinícius Zanocelo tem nome de craque e coloca no lado esquerdo. Faz o gol da equipe do Santos, dois a um, e já sai falando um monte para o Mazinho, que está na cobrança e vai encarar João Paulo do lado do Fluminense. Mas, Mazinho, camisa 5, veio o volante, rainha! Mazinho, vai para a bola, se prepara para a cobrança! Tem nome de craque também! E o João Paulo no meio, e o João Paulo no meio do gol! O João Paulo é um goleiro muito bom, para mim, olha, arrisca dizer o melhor hoje ao lado do Everton, do Palmeiras. É o João Paulo e o Everton, os caras! É o outro lá, e o Thiago Volpi? Vai para a bola! E atenção, Mazinho bateu! No travessão! No travessão! Mazinho foi para a bola, bateu ela! Ela! Beijo, travessão! E não entra, Fuad! Ah lá, Jorginho do Chelsea, foi saltitando para a bola, mas diferentemente do italiano, bateu muito mal, pegou embaixo, acertou o travessão, mas para a esquerda do gol do João Paulo, que comemora e passa a bola para ele. Gabriel Pirani, vem Santos aí, rainha! Gabriel Pirani vai para a bola, se prepara para a cobrança, Nicolas, não é o Cage! Ele está ali, o Nicolas, no meio da meta! Pirani, pipipi, Pirani! Ele vai para a bola, Pirani, perna direita, ele vai para a cobrança, atenção, olha o raio, meu Deus do céu! O goleiro está atento, Pirani, ele olha para a bola, autorizado, demorou para partir, foi para a bola, na paradinha, na paradinha, bateu, defendeu o Jean! Aliás, Nicolas! Defendeu o Nicolas! Nicolas defende, o Santos perde, ó Pirani! Entregou a rapadura, goleirão no canto direito, ficou com ela, Vinícius! O autor da assistência para o gol do Ricardo Goulart, ele que deu um belo passe para o camisa número 10, marcar no tempo normal, mas foi muito mal agora na cobrança de pênalti. Chute a meia altura do lado direito, onde o Nicolas estava caindo, 2x1 para a equipe do Santos, e agora o Fluminense do Piauí pode empatar com o Michel! O cara quer dar uma sambadinha, não dá, né? Passa vergonha! Zagueirão Michel, camisa 4, posicionado para a cobrança, rainha! Michel, velho! Ele vai para a bola! Michel, atenção! Olha a distância! Está na meia lua, vai sentar para o lado, baixou a cabeça e mandou! Sem dó! Gol do Fluminense do Piauí! Está lá dentro, tudo igual, 2x2! Fluminense! Ele bateu muito bem, distância, chapada no ângulo direito do João, que acertou o canto, mas não acertou a bola! 2x2, três batidas para cada, Lucas Braga com ela! Lucas Braga vai para a bola, se prepara para a cobrança, Lucas Braga! Olha, Lucas Braga, aqui na opinião de todos, né? Está sendo injustiçado porque está no banco de reservas do Santos, para o Marcos Guilherme ainda, para lascar tudo! Então, agora acho que é a hora, né, Fred Júnior? Quem sabe, né? Se acerta, tem grande chance! Se perde, vai ficar no banco! Aí vai falar, está vendo? Porque fica no banco! Vai para a bola, Lucas Braga! No meio da meta, o goleiro Nicolás! O Nicolás! Nicolás está lá! É, ele está tirando... Conversando com o juiz ali! O juiz estava na fazenda mesmo, então? Estava no Red Show, na fazenda! Rapaz, a fazenda é Itapcirica, você sabe disso! É, Itapcirica é na serra! Estava por lá e não te conheci, cara! Ele vai para a bola, atenção! Lucas Braga! Vai com a perra... Na direita, mandou para o gol, bateu! Bonito de ver, garoto! Gol do Santos! Lucas Braga é o nome dele, Vinícius! Pela primeira vez, o goleiro Nicolás alternando a sua estratégia. Agora caindo para o lado esquerdo, só que o Lucas Braga bateu muito bem. Pênalti rasteiro na bochecha da rede, lado esquerdo. Gol da equipe do Santos, pressão agora na equipe do Fluminense do Piauí. 3x2, 3x2 para o time do Santos. O cara beijou a bola, cara! É o Tarcísio, que acabou de entrar, aliás, entrou no finalzinho da partida. Olha o raio, cara! E aí bate, olha o João Paulo, bate a chuteira na trave, as travas da chuteira na trave para dar aquela limpada, né? Quem é que vem para a bola? Tarcísio, camisa 11. Tarcísio vai para a bola, o Tarcísio, olha só! Vai para a bola! Olha o João Paulo, pula para lá, pula para cá, abre os braços, olha a envergadura dele! Vai para a bola, o Tarcísio bateu! Não, quase, o João Paulo pega! Gol do Fluminense! Boa disputa, hein? Boa disputa, hein? Boa disputa! Gol do Fluminense aí, menino! Aliás, fode! O João Paulo foi na bola, mas o Tarcísio fez o gol porque bateu de forma sensacional na bochecha da rede no canto esquerdo. 3x3, 4 cobranças para cada um e agora Lucas Barbosa com a pelota. Lucas Barbosa, velho, vai para a bola agora o Lucas Barbosa! 3x3, é o último pênalti dessa série do Santos. Vai para a bola, Lucas Barbosa, canhoto! O goleiro está lá, Nicolas, está atento! Vai para a bola, Lucas Barbosa! Perna esquerda, o árbitro vai lá, olha, ajeita essa bola por gentileza e tal. Legal, aí vai para a bola. Lucas Barbosa vai para a bola. Toma a distância, meu, eu tenho um medo do cara escorregar ali porque, né? Vai para a bola o goleiro, Nicolas está lá para fazer essa defesa. Ou quem sabe o Santos fazer o gol. Vai para a bola, bateu! Gol do Santos! Bem demais, Lucas Barbosa! Bate no peito e comemora. Está lá dentro do momento que é mais um relâmpago. Bate mais um relâmpago lá. E aí? Os flashes de fotos estão nesse momento do estádio. É, isso aí. Caiu o relâmpago porque tem raio da Vila Belmiro, possível raio, Lucas Barbosa, destaque da Copinha, com muita personalidade, batendo, cruzado, ou melhor, batendo, deslocando o goleiro Nicolas, que caiu cruzado e falando para o João Paulo, pega essa cachorra, pega essa cachorra! Não dá nada, hein? Vem, vem o Camisa 6 aí, Rainha, Tiaguinho. Tiaguinho jogou bem. Gol do Fluminense, empatou! Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Bateu firme, bateu firme, o goleiro pulou, ela tocou na perna do goleiro, morreu no fundo do gol, Vinicius Batista. Não pegou na mão. E também no braço, exatamente, pega na mão do goleiro Nicolas e deu sorte agora o Lucas Pires, porque o goleirão da equipe do Fluminense do Piauí saiu antes, mais uma oportunidade para o Santos se classificar. Zagueiro. Ramon. Ele mesmo. Ramon, camisa número 3. Ramon, zagueirão, camisa 3. Zagueiro, zagueiro, zagueirão, foi bem, jogou bem, zagueirão, no meio do gol está o João Paulo, João Paulo, ele bate as luvas. Ele bate as luvas, Ramon na bola, que pressão em cima dele, ele jogou bem, João Paulo é pegador de pênaltis, Ramon mandou para o gol, bateu, no travessão, acabou. 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 O Santos passa para a próxima fase da Copa do Brasil. O Ramon bateu, ela. Beijo, travessão, e não entra. E deu Santos, e deu Peixe, e deu Santos, e deu Peixe, e deu Santos. Os Vinicius Batista.